Ai gente, eu não quero chegar, eu tenho que passar por ela. Não, tira o olho da menina. Oi, ôi, ô pandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com o Cauã. Oi, gente, tudo bom? E junto com o Jean. Oi, gente. E hoje nós estamos aqui no The Mimic. Que? No The Mimic, gente, para de jogar aqui, porque vocês estavam pedindo para eu vir jogar esse jogo aqui, que ele é meio de terror, né? E, bom, como eu não joguei o capítulo 2 e os dois já jogaram, eles vão me ajudar a postar o capítulo 2, né, gente? Tá bom, gente. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos lá que eu estou me tremendo de medo, né? Gente, começou aqui. Gente, o Jean está cinza. Dá para mim que tu está cinza, juro. O Roblox da Natasha é lindo, gente. Tá, o que tem que fazer? Vamos. Ah, vamos. Vamos para onde? Ah, é porque tem um corredor escuro. É para lá. Oh, mulher. Já começou assim. Ai, gente, olha isso que horror. Eu tenho medo desse jogo. O que é isso, Jean? Para de olhar para cima. Então, parece que... Eu estou olhando para baixo. Fica mais acessadora ainda. Ai, que su... Ai, meu Deus. Ai, tem um bicho lá, gente. Olha, gente, ativa o som, viu, seus ladrão. Eu não posso, porque senão vai sair na voz de vocês. Ah, se não falem. Não. Olha ali. Bicho, bicho, bicho. Fica fácil, gente. Para onde eu vou? Vem, Natasha. Ai, meu Deus. Olha lá, que coisa feia. Zapzum, zum, 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 no cometeu, vou. Para te dar a mão. Vem, gente. Vamos, Natasha. Vocês têm certeza para onde vocês estão indo, né? Pelo amor de Deus. Tem sim, menina. Pior que não. Ó, achei uma chave. Tem que pegar? Aham. Mas não pega. Sim, menina, vamos. Ah, pegou, pegou. Olha que sofá bonito. Pé chocolate. Né, gente? Cheio chique. Bem chique. Uma coisa bem coro. Ai, eu não quero passar do lado daquela vela lá, não. Que pena, que você vai ter que ir lá para poder coisar chave. Mentira. Vai lá, Natasha. A gente distrai, você vai lá destrancar a porta. Aonde? Mentira que vocês vão me usar de... De isso. A gente vai distrair... Corre, Natasha, corre, Natasha. Se você abrir, você corre. Não abre, não abre, não abre. Tá, tem que pegar a chave de novo. Hã? Tem que pegar a chave. Ai, mulher fechou a porta. Eu vou pegar a chave. Não, mulher, tem que ir para outra porta, aquela mesma chave. Tá. Zap zoom, zoom, zoom. É outra porta? Gente, eu estou perdido. Não era aquela? Também, mas tem a outra, né, princesa. Vai que nós estamos distraindo o bicho, ele está indo e voltando para cá. Ai, meu Deus do céu. Vai para outra porta. Onde é que é a outra porta? Ih, do outro lado, é isso, vai. Ai, meu Deus do céu. Pera, pera, pera. Eu não vou olhar para trás, eu não vou olhar para trás, se erguirei em frente. A gente está distraindo o bicho, Natasha. Tá, estou vendo, estou vendo, estou vendo. E agora? Gente, o que faz? Cadê vocês? Gente, o bicho está atrás de mim. Gente, não me engano. Vem, Natasha, que corre rápido. Corre, Natasha. Tô aqui na porta, Natasha. Vem, Natasha. Tô indo, tô indo. Ai, super cordial. Gente, esse cara rindo a minha cara. Nossa, que amizade, hein. Olha que tem uns criados aqui. Ai, credo, que horror, mulher. Credo. Vem. Ela está lá ainda. Ai, meu Deus do céu. Você pegou alguma coisa lá na outra porta? Ativou alguma coisa? Não. Ô, parabéns. Vai lá. Ah, não. Vai você. Tem que ativar uma alavanca lá. Ah, mentira. Ah, vem aqui. Sai o bicho aí que eu vou lá. Eu sei que ela não subiu essa escada. Mulher. Mulher, vai embora. Tá, amor. Ótima, alavanca. Logo que a Natasha é uma lerdeza. Ô, mulher, tô jogando a primeira vez aqui no Vale. Vocês são profissionais. Nossa, mulher. Ativei a alavanca. E agora? Vai, Jean. Lá pra cima, Natasha. Ah, é pra cima? Ah, não, 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 não. Eu quero correr. Eu não consigo correr. Abriu essa porta aí do meio. Ah, tá, beleza. É só seguir em frente? Vai na frente. Por que que eu vou na frente? Porque eu e Jean tem que ficar olhando atrás porque vem um bicho aí a gente tem que pegar pra não ser despecado. Ó, tem uma coisa no chão aqui. Vai lá, né? É só uma carta. Ai, gente. Ó, mulher. Ai, susto. Ele tá aqui atrás de nós. Vai correndo, corre. Tem gente atrás? Ai, meu Deus. Tem, tem gente atrás. Não olha pra trás, Natasha. Não olha. Olha pra frente, Natasha. Ai, mas você tem que ficar olhando. Pra frente, Natasha. Tem que ficar olhando pra frente igual a nós. Tá, meu Deus do céu. Cuidado pra não cair na estábua que você é muito lesadinho. Para, tá me julgando. Eu esqueci que eu ia me matar nem pra me avisar. Não, eles nem pra me avisar. Gente do céu, eu quase tive um treco aqui. E eu aqui, tem coisa. Aqui tem um bicho no trono que ele vai ficar dando a volta e às vezes vai ter que correr aí na porta. Vai na frente. Ai, meu Deus. É o trono? Volta? Bicho? Aham. Aham. E eu vou pra onde? Aí mesmo. Pra onde você tá indo? Você tá aí. Pode ir. Olha lá. Piz, ele cura. Piz, ele cura. Corre, 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 corre. Vem, vem. Ah, misericórdia, gente. Eu tô morrendo de medo. Tchan. Aí, Tchan tá vindo. Tá, passamos essa parte. Ah, graças a Deus. Ó, agora a gente tem que ir nos dois lados. Vamos nesse aqui primeiro. Vem. É, Natasha, vai nesse. Vai nesse aqui. Hum, tá. Vou abrir a porta pra você. Vai. Vai indo. Vocês vão me deixar eu ir sozinha? Sério? Não, gente. Vai atrás. Ai, que horror. É, vocês estão indo. Pode ir. Eu vou aqui sozinho. Ah, tem uma coisa aqui. Eita, credo, misericórdia. Pega essa borboleta pra não abrir a porta. Ai, que borboleta bonita. Olha. I believe I can fly. I believe I can fly. E agora? Faz um zoom. É pra entrar aqui? Vambora. Deixa ela aí, Gia. Me passa. Zoom, zoom, zoom. Essa porta aqui tem um monstro que fica batendo, mas você não vai ouvir porque você não tá sem som, então dá nem graça. Vem. Tá, tá. Vamos, vamos. Eu só quero fugir daqui, gente. Não há nada mais. Vem, 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 vem. Que isso? Vai lá no corredor. Por que eu? Natasha, o bicho. Que bicho? Ai, que susto. É. Zap, zoom, zoom, zoom. Ó, um monte de corrente aí. O monstro quebrou e fugiu. Vem. O monstro quebrou e fugiu. Ele tá aí. Deixa eu, Natasha. Ah, não. Não. Não, não, não. Gente, vocês não me trancaram aqui. Já fiz um, zoom, zoom. Ai, Natasha. Pronto, chegamos na porta. Ai, que susto. Vem, Natasha. Vem, Natasha. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não sei. Aqui você vai ouvir uma criança chorando, mas vai ter que salvar ela. Mas como você não tá com som, então você não vai ouvir. Vem. Tá. Você mesmo. Vai, pode ir. Ai, meu Deus do céu. Gente. Vai naquela porta da carta que tem que salvar a criança. Com a borboleta? Aham. Não, você tira a borboleta pra poder abrir. Ah, tá. Ai, agora... Gente, que susto. Pode regerar agora. A Natasha já espantou o bicho. Ah, mentira. Nossa, eu sou tão assustadora assim, que até o bicho se espantou. Nossa, que palhaçada, hein. Nossa. Vem, Natasha. Que chave. Ai, gente, eu tô passando mal. Não, se você mandar mais uma vez eu pra algum lugar que me dê susto, eu vou te bater? Cauã. Eu estou sentindo uma treta. Vai lá, Natasha, pegar a chave. Ah, gente, por quê? Nós vamos atrás, vem, gente. Eu tô de cobaia aqui. Cadê a chave? Nossa, não é possível. Não, não é possível, mano. Não é possível. Pelo amor de Deus. Não é possível. Como a pessoa é cega nesse nível. É porque ela não tá com som, velho. O quê? Você não viu, não? As mãozonas batendo em você. Batendo em você. Eu não. Não, Natasha, vai. Graças a Deus que eu não vi. Eu não acredito, velho. Como que pode? Ai, não, gente. Sério. E eu achei que eu era cego. Gente, eu não tô saindo. Essa parte aqui é mó fácil. É muito tranquila também. Ai, que susto. Tá, peraí que eu tô... Gente, essa parte mudou? Não era assim, não? Peraí, peraí que eu tô chegando. Uma hora depois. Vem, Natasha, sobe as tábuas. Que tábuas? Eu não tô enxergando nada. Tô vendo umas brabunitas. Tá enxergando nós? Sobe nas planks. Nas planks. Ai, meu Deus. Tá, vamos parkurar. Olha que lindo esse bloco. Esse bloco. Olha esses bosques de cerejeira. Vocês já vão me esperar, não? Vão me abandonar? Ai, que susto, mulher. Nossa, achei dois monstros aqui. Coitada. Ó, que lindo os bosques aqui, esse de Sakura. Que lindo, Natasha, vai ali. Aonde? Vai, corre. Aqui, ó. Usa o shift pra correr. Tá. Vai. Ai, gente, se eu me ferrar. Ai, meu Deus, tô com medo. É pra ir aonde, gente? Só seguir a Sakura. É só ir, não é, mulher. Nós estamos indo. Pega as braboletas. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Quando você estiver vendo braboletas, você tá segura. Tô? É verdade. Ai, meu Deus. Tá. E agora? Eu tô num rio. Lai, lai. Que deveria não faz. Ai, que rio, né? Lai. Ai, onde? O que é isso aí é? Onde? Ele tá olhando pra você, né? Aonde, gente? Ah, bicho feio. Gente, a Natasha é muito cega, velho. Mano. Ai, que bicho feio. Mil vezes pra ela poder deixar a região. Não tem como. Tem que seguir aquelas borboletas ali. Ai, não, gente. Ai, a gente tá indo pra onde ele tá indo. Esse é o intuito. Nós vamos matar o monstro. Mentira? É mentira mesmo. Ah, tá. Pega lá a borboleta. E agora, de cara com uma pedra? Pra passar por cima. Só subi a pareda. Ah, tá. A borboleta e vem. Cadê? Eu tava escalando lá pra cima ainda. Essa parte não era assim, não, nem lembro o que aconteceu aqui na verdade. Ah, é lá pra luz, vai. Ai, meu Deus do céu. É lá pra luz, pode ir. Deus proverá. Gente, eu tô com medo. Meu Deus. Vai dar tudo certo. Pode ir. Cadê vocês? Deixa eu voltar. Tamo atrás, moleque. Tamo atrás, pode ficar tranquila. Ai, meu Deus do céu. Ai, tô numa escola. Essa escola me lembra coisa suja. Olha lá. Ai, meu Deus do céu, tem uma menina sentada lá no fim. Gente. Ai, Natasha, tem que seguir. Por quê? Zap, zoom, zoom, zoom. Vem, Gê. Ai, gente. Eu não quero chegar, tem que passar por ela. Não, tira o olho da menina. Ai, eu não quero olhar. Não. Vem, Natasha, pode vir já. Ai, meu Deus, que horror. Ó, minha amiga. Dá uma foto. Tira uma foto. Tira uma foto. Tá, tá. Ai, meu Deus, que horror. Vocês debochem da bichinha. Vem, Natasha. Ai, gente, não posso. Ó, lá, tem uma cadeirante lá na frente. Que legal, Natasha. Ai, credo, ela tá ali. Olha, Natasha, aqui no chão. Ela andou, eu vi uma coisa andar lá. É pra o quê? E ela andar. Tem uma mão aqui no chão. Ó, Natasha, aqui, ó. Essa porta aqui, ó, tem uma princesinha. Ai, princesinha, eu sou feia. Vai lá. Ai, não, não me trancam. Meu Deus. Ai, que horror. Olha o demônio. Olha o demônio. Corre. Vamos. Pro próximo lugar. É pra ir pra cá? É pra cá, ó. Aqui, ó. Ah, tá, tô indo pro lado errado. Ai, meu Deus. E ela andar. Tá, é pra eu entrar pra frente. Vocês querem que eu vá na frente, não sei por quê. É, porque o vídeo é seu. É, o vídeo é seu. Aí você tem que mostrar pro pessoal. Ai, meu Deus. Tá. Vai arrasar, amiga. Eu, Natasha. Natasha, você morreu. Eu morri. Mas, gente, a gente vai ficando aqui com o vídeo de hoje por aqui, né? Porque a gente não vai conseguir chegar no final. Mas, espero que vocês tenham gostado aí de ver eu levando susto, né? E desse povo aqui não me ajudando em muita coisa. Porque... É, é. Nem pra me avisar, né? Mas, enfim, gente. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Ei, você sabia que eu tenho uma loja de roupas do canal? É isso mesmo. Lá você encontra as roupas mais fantásticas do mundo. Inclusive, o ET doido. A minha roupa favorita é o moletom panda no gramado. Então, vem garantir a sua. Você pode encontrar a loja aqui embaixo dos vídeos. Ou no link que vai estar aí na descrição. Então, peça aos seus pais e venham garantir as roupas mais fantásticas do mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.